E vai na bola difícil, irmão, Michael. Meu Deus do céu, Michael. Impressionante essa trancada do baianinho. Acabou lá o baianinho. Meu Deus do céu, desnecessário. Caiu do outro lado. Sim, louco, Michael. Nossa senhora. É, Michael de Teixeira de Freitas. É, tá mirando bem o baianinho. Nossa senhora, que trancada, meus amigos. Vamos bater 5k de pessoal na live. Olha a mira do Michael, assustadora. Dá o início baianinho de Mauá e Michael de Teixeira de Freitas. 10 mil pra quem fizer 10 vitórias primeiro, é o que eu vou escrever na tela pra vocês. Já, já, eu vou escrever na tela para os mais desavisados. Beleza? Jogo de bolinho. O baianinho já vai matando e descolando. Já passou a primeira bola, o baianinho de Mauá. E o Michael já começou na mataria. Já matou, duas bolas foi buscando nesse oito, acabou passando a descolada o Maicon. Pra cima do baianinho. São os primeiros segundos. Eu vou dar um zoom melhorzinho na tela pra ficar melhor pra vocês. Passou a bola 8, o baianinho de Mauá. E quase deu branca. Vou ajeitar pra vocês o ângulo aqui também. Volta, agora ficou melhor. O Maicon tá na bola 8. E vai numa bola dificílima o Maicon. Meu Deus do céu, Maicon. Vou colocar aqui pra vocês o valor, beleza? Os dois capricham mais um com o outro, né? É uma série só, galera. É emoção total já logo numa série só. E sobrou o tiro pro Maicon já ir matando e descolando. Essa bola do Maicon pegou pico e não foi pra descolar. Xiii, a bola do Maicon ficou na boca, hein? Será que o Maicon consegue ir naquela 14 descolando aqui? O Baianinho foi lá ver como é que tá a bola, viu bem de pertinho. É o super clássico em movimento pra vocês. O Maicon é o cara. Isso aí. O Maicon e o Baianinho comentaram o nosso inscrito aí. O Baianinho tentou ir descolando na graxa. Esse bolão correu demais. E agora, será que de palminha assim, o Baianinho vai matando nessa bola? Não, pelo jeito vai defendendo. Vai respeitar mesmo o Baianinho de Bawá. Pronto, galerinha. Configurei tudo que eu tinha que configurar. Deixei o outro celular gravando também. Agora, vou ficar 100% concentrado aqui no chat e no jogo. Ezaquiel, o PH não leu um comentário. Acabei de ler o seu comentário, meu parceiro. Mata demais. Gustavo Marinho, os dois matam demais. Eu vivo esse jogo, sim. 10 mil pra quem fizer 10 vitórias primeiro. Agora é 20 horas e 29 minutos. De sábado pra domingão, estamos aqui em Piracicaba interior de São Paulo. Baianinho e Maicon é pressão total. É um que não quer amolecer pro outro. Vai de fila nesse ônibus. O Baianinho pegou bico. Passou a bola, pode sobrar no meio. Se pegar a tabela e parece que sobrou no meio, mas sobrou muito difícil. Como as mesas de São Paulo tem esse bico ardido, normalmente eles não vão pra dentro dessa bola. Se é uma mesa de Minas Gerais, de Goiás, algumas mesas que tem copinho, né? As mesas do Sul. O pessoal pode até ir pra dentro desse meio. E a audiência subindo, subindo, subindo. Messi e Cristiano Ronaldo assinam quem é isso ali. Esse é um jogo onde o Maicon de Teixeira de Freitas tem total força pra vencer do Baianinho, que é considerado o melhor do Brasil. Passou a bola de meio no Maicon. Vamos considerar que ele deu ainda um pouco de sorte. Eu acho que o Baianinho vai só defender nessa pelota. E é isso que o Baianinho fez. Mandou a defesa. Bola de um lado, branca do outro, tá bom? A branca de um lado, a bola do outro. É o pior tipo de defesa que você pode fazer. O que mais aperta o adversário. Já estamos com 3 milão de pessoal ao vivo. 3 milão de pessoal ao vivo aqui na live do Mundo Assinou. A audiência vai subindo. Olha o corte do Baianinho. PH, parabéns pela transmissão. Valeu, Manuel Barbosa. Olha a defesa do Maicon. Essa defesa é muito técnica. Só que acabou ficando palma aberta aquela bola 11. Uma mesa é muito dura. Pode ser que o Baianinho nem vá pra dentro. Vamos descobrir agora. Vai pro tiro Teixeira de frente. Nossa, olha a branca que deu o Baianinho de Mauá. 2x0 o Maicon, hein? Começa com duas de frente aqui, botando pressão total pra cima do Baianinho de Mauá. Que saudade que eu tava de um jogo desses dois, hein? E de fazer uma livezinha pra vocês. Obrigado pela interação de todo mundo. Tava tomando água aqui, que em Piracicaba tá 40 graus na sombra. Chance boa de trancar o Baianinho de Mauá. Nossa Senhora, o Baianinho é um cavalo. Olha o telefone. Que isso, galera? O que que aconteceu ali? E vai socar essa 9 pra dentro. Tem poder de fogo pra isso. Nossa, no seu gracinho despreparando a 4 no meio. Aí é impressionante. Impressionante essa trancada do Baianinho. Os que não gostam, vai gostar a partir de hoje. Ele vai aviciar em sinuca, meu parceiro. Vai por mim. Só o fino da sinuca aqui. Quem errar, vai ficar sem bola. É isso aí, galerinha. Nossa Senhora, olha o telefone que acertou o Teixeira de Freitas. Impressionante, Michael. E ainda tem jeito de matar essa 5 girando pra buscar aquela bola 10, hein? E dá ali, Michael, pra cima do Baianinho agora. Olha o giro. Buscando a 10, não conseguiu buscar. Mataria pura. E agora vai arrochar a defesa de 4 tabelas nesse 10. Se liga só. Taco forte faz isso aí, ó. Segura a branca lá. E faz o 10 girar com a tabela. Faltou gasolina aqui. Um pouquinho mais de força essa 10 colava. Deixou o bolão branco colado pro Baianinho. E pra esse tiro dificil, meu. Pega, seu seu fã. Valeu, Berguinho. O Adelante tá falando que eu sou puxa-saco. Eu sou puxa-saco dos dois, meu. Você é fã do Baianinho? Eu sou fã dos dois. E sou amigo, muito amigo dos dois também. Mas até por a gente ter uma idade mais parecida e o Michael a gente anda mais junto, né? O Michael já é mais jovem. O Baianinho já... Já tá com a idade já mais... Não tá velho ainda, em que lá a gente brinca, né? Ele tá com 48. Mas já é o mestre. E o Michael vai ir pra encabular o Baianinho, né? Meu Deus do céu, desnecessário. Caiu do outro lado. Cê é louco, Michael. Cê é o caguetes do Michael. Pode tá bebendo água. Vai pro tiro o Michael. Não, Michael. Não é assim que se faz, Michael de Teixeira. Acabou passando o toque de bola ali. Ele colocou perfeito aquela branca. Precisa, Michael. Valeu, parceiro. Olha a mataria do Baianinho. Girando esse bolão. Colocando pra bola 3. Acabou não ficando muito boa. Essa bola vermelha, tá? Seria a bola 3. E pelo jeito a gente vai conseguir, finalmente, fazer uma live bonitinha, sem travar. Agradeço demais a audiência de vocês. Você que tá chegando agora, vamos fortalecer. Deixa naquele likezera. São dois dos atletas mais fortes da sinuquinha brasileira. A sinuquinha que é muito marginalizada. A gente tem esses fenômenos jogando aí que é de encantar o olhar. Vai pra tacar do Baianinho. Foi botando o Gracil, desbotando na cara desse 12. Olha a colocação. Por mais que ele errou lá a bola, foi igual o Michael, que errou a bola colocando língua branca. Então eles têm um controle de branca excepcional. O Michael vai matar esse 12, soltando o seu Gracil, desdumai. Que bola bonita. É, Michael de Teixeira de Freita. O Michael tá com seu taco novo, pelo jeito que tá no modo do seu Gracil hoje, o Michael. vai, vai, vai. 4 horas uma vez. 4 horas. 4 horas. 4 horas. 4 horas. 4 horas. Isso, eu tô muito atrasado. Tá atrasado. E o... Me distraiu um pouquinho aqui que eu tive que responder. O rapaz tava do meu lado. O Baianinho já matou. Mais uma bola colocando o Baianinho de Mauá e vai pra trancada, hein? É a resposta que precisa dar o Baianinho de Mauá. Bola decisiva, Baianinho. E eu vou botar o placar aqui pro Baianinho que já deu uma trancada maravilhosa fazendo a reação na cabeça do Michael. E a audiência subindo igual um foguete. Vamos pra cima. Ajuda a compartilhar essa live pra chegar pra mais pessoas. A gente pode ser que na sequência ele já engata outro jogo. Os dois são aviciados, tá? É brincadeira, né? Os dois são profissionais e pode ser que saia mais séries, sim. Dependendo de quem vencer aqui, é claro. Onde o Baianinho... Minha live acabou caindo, vou postar o vídeo no canal. mas muita gente já sabe que ontem o Baianinho acabou vencendo. Que bolão do Michael, hein? Mataria suprema do Teixeira de Freitas. Te amo, homem. Stephanie e Vitória e Alice Tamara. Salve o PH. Esse tanto de mulher não aparece no meu Instagram, né? Tô brincando. E vai pra dentro do tiro o Michael de Teixeira de Freitas nessa bola 9. Nossa senhora! O Michael tá querendo cabular o Baianinho. Vai na branca! Escapou do suicídio! Deu muita sorte agora o Michael. Escapou do suicídio e ainda não ficou fácil essa 9. O Adrian tá me falando que tem 20 deslipes. Ficou triste. Então você vai na minha live e me ajuda e soca o likezera aí. São dois apeludos demais na sinuquinha aqui. Olha a defesa do Michael. Essa defesa é enjoadíssima. Essa defesa é embaçada, galera. Essa defesa, se alguém fizer no bar, você já nem joga com esse cara que fizer essa defesa aí. Tá solto. E essa defesa então também. Se alguém fizer essa defesa e te chamar pro jogo, você pode soltar. Fala assim, tá solto. A gente só, com você, eu só quero amizade. Você narra demais. É, você deixar eu narra a noite inteira. E vai pro tiro nessa bola 9, Baianinho de Mauá pra mostrar a reação no jogo. Ui, já pegou no pescoço dela. E agora, Baianinho? Baianinho que... Uma sorte nível mediana, né? Porque ficou média essa bola. É, média pra meros mortais. Michael socou com essa bola pra dentro. O Baianinho teve a chance de encostar. Segura ele um pouquinho. Se o Baianinho matar, né? É, passou a bola o Baianinho. Vocês se segurem só um pouquinho que eu vou... Eu vou diminuir a qualidade da mesa. Pera aí. Pronto. Agora ficou melhor. O que vocês acham? O Baianinho tá na frente? Vai pro tiro o Michael. Nossa! Seu! Graxildes do Michael no efeito circunflexo giratório aqui. Arranca muitos aplausos. R da puxadinha. Se cuida com o Michael de Teixeira de Freitas. Que puxada maravilhosa. Que colocação do Michael. Meu Deus do céu. Tá arrancando aplausos aqui. No salão, se fizer, abre quatro de frente pra cima do Baianinho de Mauá. Nossa senhora, Michael. Passando o ultrator no Baianinho. Treinarem. Quando vocês irem na mole, vocês vão jogar bem. O inverso, você vai passar mal. Passou uma bola boa ali o Michael, hein? Qual cidade estamos? Estamos em Piracicaba, interior de São Paulo. 20 horas e 47 minutos. No momento, está na frente o Michael de Teixeira de Freitas e está bem na frente. Nossa senhora, Baianinho! que amassada nessa bola usando a tabela. Infelizmente, não descolou, né? Pra quem gosta de uma tacada bonita, dependendo da torcida aí. E acabou só indo pra defesa mesmo. a gente vê onde conhecer o Michael aqui em Rondônia. Valeu, Jefferson. O Michael é super humilde, super gente boa. Vamos bater 5k de pessoal na live. Olha a fila do Michael, assustadora! Pegue os braços do Michael e arranca. Aplausos do salão, galera. Eu sei que o Michael está dando show, o Michael está passando as bolas aqui. Ele não passa. O Michael está num nível extraordinário. Está invertido a situação de ontem. Realmente, como o Michael sobe o jogo nesse jogo de bolinho, né? E essa 8, se ele botar um efeito, ele consegue mexer na bola marrom, tá vendo? Que é a bola esquerda ali. Então ele vai no 8, tentando já mexer nessa bola marronzita. Olha só. É. Ele acabou passando a bola 8 e mexeu na marrom. E agora, Baianinho de Mauá, você que já deu uma das viradas mais incríveis aqui nessa chácara. O vídeo é chamado O Milagre de Baianinho de Mauá. Quem quiser assistir. Nossa Senhora! Que toque de bola do Baianinho. Arranca! Aplausos também aqui no salão. Tá mirando bem o Baianinho. Nossa Senhora! Que trancada, meus amigos! Uma foto minha com o Nobru apeludo. Vem lá no meu Instagram pessoal, galera. Tá lá o mundo da Sinucra, na Biu, tá no meu Instagram pessoal. Eu tirei foto com o Nobru na Copa Nobru. Fui convidado. Olha só essa bola rolando do Baianinho, parando na cara aqui do 2. Tem a opção de afinar no 14. Olha aqui a bola verde. Mas realmente esse meio mete meio até nos tacos fortes. Um meio duríssimo. Vai de fina o Baianinho de Mauá. Foi de fina e foi mexendo. Mas acabou só mexendo o Baianinho. O Baianinho hoje não tá com o nível de mataria de ontem por enquanto, né? Mas eu tô achando que se o Baianinho perder, ele vai pedir continuação aqui, revanche. Cê tá maluco, Michael! Enlouqueceu! Simplesmente enlouqueceu o Michael de Teixeira de Freitas. Meu Deus! Cê tá maluco, Michael! Ninguém vem. Pra vocês verem como eles são fortes. Quando os jogadores do mesão vêm jogar na mesinha, não jogam melhor que eles, tá bom? Mataria pura do Michael! Então, a gente chama de roda de jogo aqui onde tem várias mesas, tá? Vários salões pro Brasil que tem muitas mesas. Ninguém joga com o Michael e o Baianinho sem pedir uma vantagem que a gente chama de partido. até mesmo nomes como Filipinho pedem vantagem. Pede as brancas por exemplo pro Baianinho e pro Maio. E o Filipinho que é um monstro. Então, por isso eles são considerados mais fortes. Ninguém joga com eles sem pedir vantagem. e quem tentou perdeu o dinheiro. O nível deles a gente tem o Pernambuquinho recentemente tá jogando muito nos paus com eles. Mas eu acho que só. Mas o público ainda não considera o mesmo nível. É o público que define, beleza? Por enquanto não temos ainda esse ranking ali. Mas passou uma bola boa agora o Michael. Só porque a Branca ficou colada ele jogou um seguidão e vai ser uma disputa de defesa aqui intensiva. Agora troca de defesas em altíssimo nível. Quem falhar o outro mata. Vocês estão vendo aí é o tempo certinho de você tomar sua aguinha respirar comer sua pipoquinha porque nossa acabou de suicidar de forma muito estranha o Michael de Teixeira de Freitas. Lá o Luan Moraes é isso aí. chavão no pião né parceiro? Vai dar um seguido nessa bola aqui. Vai Baianinho de Mauá vai matando e colocando. só forçou muita graxa agora o Baianinho hein. Ah tem a 15 aqui que ficou na boca do Michael é verdade. Olha só a colocação do Baianinho colocando pra esse 3 se trancar vai ser uma trancada daquelas de cinema hein. Nossa pifa na série o Michael de Teixeira de Freitas que bola que passou o Baianinho agora hein. A bola não estava fácil mas era uma bola extremamente decisiva. Fica entregue psicologicamente ou será que existe um fio de esperança ainda que o jogo só acaba quando o juiz apita. É mas aí não tá dando nada certo hoje pro Baianinho hein. E tá tudo aberto eu digo que o Baianinho não taca mais nessa partida galera. O Michael tá com seus anéis dourados ali na mão no estilo rapper anos 80. seguido com qualidade olha o gracilis do Michael preparando de cara é Michael de Teixeira de Freitas você tá jogando demais meu filho faz que é sua que isso Michael jogou demais meu parceiro que a